Ah! Que vontade de me tacar de um pé de alface, cara! Sabe quando tudo tá errado no seu dia? Pois é, dessa vez nem sou eu. É a vida da minha amiga. Ela tá... cabulosamente chateada e ela fugiu da minha casa e foi vandalizar na rua aquela vagabundo. Aí eu vou atrás dela com uma boa e ótima amiga. Se eu chamar, ela vai vir comigo? Não. E por quê? A teoria de cara, só pra ela ser amiga de uma menina no cabelo azul, ela também não bate muito bem das ideias, né? Então eu preciso de um plano mirabolante pra trazê-la comigo. Aí eu pensei vou dar uma de heroína e trazê-la de volta pra casa, né? Só que aqui o Salafraia tá no centro dessa idade. E eu tô a pé. Pra deixar bem registrado, Bárbara. Eu tô com vontade de pegar, arrastar pelo asfalto, saquenga. Mas vamos assim, então. Ai, não acredito mais ou menos. Bora aí, buscar a Bárbara, né? Ai, Bárbara, como eu te amo, cara. O que que acontece? Tá chovendo, então eu não posso ir sem sapatinho. Vou pegar meu sapatinho e vou atrás dela, porque ela deve estar na chuva também, porque ela se baga muito, a grisa. Tá com furinho aqui, vem atrás aqui, que dá pra ver minha calcinha de coraçãozinho. Então eu vou colocar uma vez pra amarrar aqui, que ninguém vai pegar de novo. E tá chovendo, família? Aqui pra vocês verem, ó. Eu agora a chuva tá quebrada com um lucinho aqui. Vocês duvidaram que eu ia? Você duvidava, parabéns, porque eu também. A rua pouco embarrocada, obra do Saaya, eu vou sujar, mas não gostou. Agora eu ir no pequeno supermercado pra fazer chantagem nessa gara. Tem ninguém me olhando, graças a Deus. Aqui é uma cidade pequena, a pessoa não tá acostumada com esse tipo de coisa. Você tá vendo o negócio pra ela. Sabe como esses jovens alternativos, né? Não tem, o monstro vai esse aqui mesmo. Se estourado nesse salgadinho, tem que ser de camarão. Esse daqui, ó, eu gosto de camarão. Com certeza meu pai vai tirar do testado da família. Poderia levar caché, se eu poderia, mas alguém me protege. Vou pegar o mamão também só pra certificar, vai que é tocando. Vai no fix, mas. Agora é só achar que ela quer ainda no meio da chuva, olha. Ai. Achei. Enquanto o vídeo dela aqui, se você quer ganhar uma bufufa extra no final do mês, arrasta pro lado e clica no link da Bia no meu perfil que vai ter uma equipe especializada. Eu vim de um dia de... Merda. Especializada que vai te ajudar. Me diga só. Vou dar um... Não vou esperar. Para, barba.